Bom dia pessoal, eu sou o Denis Moreira, corretor de imóveis aqui na cidade de Indeatuba. Hoje eu vou apresentar pra vocês mais um imóvel aqui no condomínio Terras de Itaici, um lote de mil metros, 286 de área construída. E eu tô novamente aqui com o Adriano. Fala aí Adriano. Fala pessoal, mais uma chacra aí pra vocês, novidade, uma chacra que acabou de ser construída. Bora lá apresentar. Adriano, e a fachada aqui, bacana né? É, a fachada é uma fachada bem moderna né? Então pra quem gosta de imóveis com essa configuração de casa mais moderna em chácara, essa aqui é perfeita. O imóvel completamente moderno, novo, ali todo em forro de gesso, as luminárias aqui já todas em LED. Aqui ele deixou a partezinha do jardim né? Os coqueiros aqui ainda são bem novinhos, mas futuramente vai ficar bem bacana aqui. Dá pra vocês também mudarem aqui o jardim. Aqui toda essa entrada em pedra, olha que bacana. Do veículo. Acabem o que aqui Adriano? Uns quatro carros aqui? Acredito que uns quatro. Dois cobertos e dois descobertos. Dois cobertos e dois descobertos. Vamos lá pessoal, aqui na parte de entrada agora, mostrar pra vocês. A sala aqui que ficou bem bacana. A garagem. Olha que legal. Um imóvel completamente moderno né? Toda textura projetada na parte externa. Olha que bacana. A obra foi finalizada em 2022. 2022. Uma casa nova que ninguém nunca morou nela. Imóvel novinho né? Aceita financiamento bancário. É. Então é só vocês entrarem. Olha que bacana aqui a porta de entrada. Uma porta pivotante né? Uma esquadrilha. As esquadrilhas aqui na parte externa pessoal. Todas brancas tá? As laterais também. Combinando com as portas internas. Que o proprietário que deixou. Elas fez uma laqueadura né? Laqueou elas e pintou de branco. E olha que bacana a sala aqui. Pé direito alto. Bastante luminosidade. Toda aqui. Uma casa bem fresca. Bem fresquinha né? O pé direito alto aqui. Ele só tem um rebaixo aqui na parte da cozinha ali. Da copa né? Mas a casa fica muito bem ventilada. Ela é toda integrada praticamente né? Então a gente tem aqui a sala de estar. Ali a copa. Ali a cozinha. E aqui Adriano? É. Aqui nós temos um escritório né? Aquela velha história do home office. Hoje em dia é um espaço que a pessoa busca muito. Pra poder auxiliar aí na hora de trabalhar. E a casa é toda preparada já pra ar-condicionado tá bom? O ar-condicionado ali. O espaço pro cortineiro. Toda a fiação aqui já passada. Pra pontos de internet. Olha ali pessoal. Preparação aqui pro ar-condicionado. Então dá pra vocês climatizarem o imóvel inteirinho. Deixa eu só mostrar aqui Adriano. Esse lavabo. Então tem um lavabo aqui pra atender. Toda essa área. E aqui. Já na parte da cozinha. Com a coifa, a ilha. O cooktop aqui já instalado. Na parte de armário. Os armários também aqui. Os pontos de água aqui pra geladeira. Deixa eu só mostrar aqui desse ângulo. Olha que bacana. Os armários ali. Desse lado. E aqui também pessoal. Embaixo da ilha aqui também. Tem os armários né. É. Hoje em dia o pessoal procura muito essa integração né. Com a cozinha. Com a sala. Até com a própria área gourmet aqui. Que é só abrir os livros. Sim. A gente já fala ali da área gourmet. Deixa eu só dar mais um close aqui pra vocês. Olha que bacana aqui. E o ponto aqui também. Pra máquina de lavar. Aqui nessa porta. Nós temos aqui a. A parte da lavanderia. A parte da lavanderia. Tá assim. Bem isolada né. Bem isoladinha. Um azul deixe até o teto nessa parte. Tem uma saída ali pra área externa né. A casa tem corredores dos dois lados né. Então. Seguindo o padrão aqui as portas também. Parte interna branca. Uma laqueadura bem bacana. Vamos lá. Detalhe aqui nessas portas do balcão né Adriano. Sim. Faz uma boa diferença né. É. Dá toda a integração pra área gourmet. Então além da luminosidade né. Se quiser deixar integrado com a área de fora. Deixa tudo aberto. E fica o espaço bem amplo. Bacana. E aí tem opção né pessoal. Deixar recolhida desse lado ou daquele lado. E aquela lá também né. Tem a mesma opção ali. Dependendo da sua. Da sua decoração. Aí você corre lá pra cá. Ou essa aqui pra cá. Sem erro. Pessoal. Vamos ali na área íntima primeiro. Olha que bacana. A integração desse imóvel. O espaço né. É. Ali na sala. Ali que tá direito duplo né. Olha a entrada de luz lá em cima. Bem bacana. Bem integrado. Agora mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui essa área íntima. Que ela fica aqui. É. A área íntima são três suítes tá. Todas com armários planejados. Vamos começar aqui pela esquerda. Primeira suíte então. Todas elas também já tudo preparado com ar condicionado. Aqui espaço pra cortineiras. Com adrilha de alumínio. Muito bacana. E aqui. Já com armário né. Aqui o Adriano comentou. As três suítes já com os armários. Pra vocês terem a noção aqui de acabamento. Do meio da suíte. Já com box. Nicho. Aqui o aquecimento solar. É. Tá preparada pra aquecimento solar. O imóvel. Então tá preparado aí pra aquecimento solar. Com toda a tubulação. No imóvel. Inclusive a piscina né. Tudo preparado né Adriano. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês. A segunda suíte. A disposição muda um pouquinho. Mas ela segue praticamente o mesmo padrão de acabamento né. Alisa de esquadrilha. Espaço pra cortineira. Preparação pra ar condicionado. Pontos aqui pra TV. Cabeamento de internet. Esse armário aqui é um pouquinho maior que o da primeira suíte né. Então ele vem aqui. Faz um L aqui ó. Olha que bacana. Também nesse armário. Todas as luminárias aqui em LED. Tudo direcionado. E aqui a disposição do segundo banheiro da suíte. Tudo aqui em margem. Aqui muda um pouquinho a decoração. Do azulejo aqui. Lá tá um pouquinho mais escuro. Aqui tá um pouquinho mais claro. Ali nós temos um 3D. Olha que bacana. Tem um 3D aqui. Ceramicazinha 3D. Bem legal. Tudo funcionando. Tudo bem novinho. Vamos lá pra terceira e última suíte. Que aí a gente tem o acesso ali. Pro espaço da piscina. Da área da piscina. É. Essa no caso é a suíte principal. Tá? A master. Sim. É a suíte principal. Ela tem um espaço mais amplo. O armário é bem maior. Bem maior. Sim. Eu filmei aqui agora. O armário é bem grande esse armário. Então aqui. Nós temos aqui o espaço pra cabeceira. Vamos ver os pontos aqui. De tomada ali e tal. A iluminação. Aqui o ar condicionado. Pontos aqui pra TV. Esse armário é bem grande mesmo. O tamanho desse armário. Esse cara é bastante coisa. Esse cara. Mesma coisa seguindo o padrão da outra suíte ali. As LEDs aqui. Bem direcionadas aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Agora o banheiro. Dessa suíte master. Então aqui nós temos no caso. A pia. Ele e ela. Já com ali também box. Tudo bem preparado. E aqui ele mudou um pouquinho. Essa cerâmica. Ele colocou aqui. Imentando madeira. Mas é. Cerâmica. Bem bacana também. Já com lixo. Box aqui. Tá ali branco. Pra combinar com toda a espadrilha. E aqui as pias também. Todas brancas. É um imóvel bem claro. Umas cores bem neutras. Agora a gente sai por aqui. Adriano. Isso. Vamos sair por aqui. Só vale ressaltar. Todo acabamento de brisa aqui. É porcelanato. É verdade. Porcelanato bacana. Olha o tampo. Olha esse porcelanato. Brilhante. Tomzinho bem claro também. Com cinza. Imóvel todo pessoal. Tem esse padrão de porcelanato. Então saindo aqui na área da piscina. Nós temos aqui essa porta-balcão. Da suíte principal. E olha que bacana. Então chegando aqui no espaço dormir. Nós temos aqui esse balcão. E aqui a churrasqueira. Os pendentes aqui. Bem centralizados. E mais um espaço aqui. Pra geladeira. Com ponto de água. Com planejado. Planejado aqui na parte inferior. Olha que bacana. Espaço bem bacana. Pessoal. É. E aqui. A churrasqueira já. Com a coifa aqui. Exaustor já instalado. Toda a iluminação. Mostrar aqui pra vocês. De longe esse espaço. Olha que bacana que ficou. E aqui já. O gramadinho. Tem a opção também de fechar né Adriano. Sim. Você pode fazer o fechamento com vidro. E ter o ponto de ar condicionado. Caso faça o fechamento. A gente consegue fazer uma porta aqui pessoal. Porta-balcão aqui. Fecha. Lá está o ponto do. Do ar condicionado. Então consegue climatizar aqui toda essa área. Vou mostrar aqui pra vocês a parte do fundo do imóvel. A área da piscina. Olha que bacana. A piscina ficou um pouquinho mais alta aqui. Espaço gourmet. Olha que legal. E aí a gente tem mais um fundo lá né. Tem mais uma área que dá pra fazer mais um jardim. Enfim. Ali fica a critério. Tem área do paisagismo. Sim. Aqui a direita tem um banheiro que atende a área gourmet. Tá pessoal da piscina. Deixa eu só dar uma. Vou mostrar aqui pra vocês esse banheiro aqui. Pessoal. Não vou mostrar muito ali. Porque praticamente ali todas as ferramentas ali pra de limpeza da piscina. Tá aqui. Mas é um banheiro completo tá. Um banheiro bem completo. Já pra chuveiro. Tudo bem certinho. Piscineiro. Tá pra vir pra fazer a limpeza da piscina. E aqui o corredor lateral. Olha que bacana. Toda essa área lateral do imóvel aqui. O imóvel foi muito bem feito. Muito bem permeabilizado. O imóvel ele tem arandela de fora a fora tá. Toda a parte interna. Ele tem essas arandelas. Sim. Essas arandelas ficam bem bonitas mesmo. E aqui a área da piscina, Adriano. Já com uma prainha, né? Aqui tem a prainha. Tem esse espaço aqui que ficou bem bacana. A área da prainha. E esse espaço ficou maravilhoso, né? Ficou. Ficou bem. Muito convidativo. Com a borda dele aqui. Olha aqui. Que detalhe maravilhoso. Esse é azulejo, não é de mim? Sim. Todo azulejo. Aí, pessoal. Casa de máquinas fica ali. Eu, particularmente, acho muito bonito esse tom desse azulejo, né? E aqui a gente tem uma escada de acesso pra piscina. Além da prainha que a gente tem ali ao lado, né? Mostrar aqui pra vocês, pessoal. O fundo aqui do imóvel. É bem bonito de se ver nessa piscina. Subir tudo nessa área aqui. Olha que bonito. E aqui é o espaço. Comentei com vocês que ainda tem aqui bem ao fundo. Dá pra fazer, mano. Um marzinho. Um parquinho pras crianças. Enfim. Dá pra colocar mais um chuveirão. Dá pra fazer um deck. Aí fica a critério aí, imaginação de vocês. Bom, pessoal. Esse é o imóvel que eu tinha pra apresentar pra vocês aqui, junto com o Adriano. Condomínio Terra de Itaici. A descrição do imóvel vai estar abaixo. O contato também vai estar abaixo. Se tiver alguma dúvida, pode entrar uma ligação. E aí a gente está aqui na região do Terra de Itaici. Mosteiro de Itaici. Algumas coisas no Vale das Laranjeiras. É só entrar em contato que a gente busca o que vocês precisarem aí. Pode contar comigo e o Adriano. Pra gente fazer essa busca aí pra vocês. Beleza, pessoal? Obrigado. Se inscreva no canal. Deixa seu like. Comenta aí pra mim. O que vocês acharam desse imóvel. E nos vemos no próximo vídeo.